Boa tarde, aqui é o Dr. Ranieri do ICAI. Hoje vou falar sobre varizes vulvares, tá? Muitas pacientes com varizes vulvares apresentam e aparecem em período gestacional, onde está grávida. Por quê? Porque o feto começa a comprimir a veia ilíca, que fica aqui no abdômen, e começa a desenvolver ou não deixar o retorno venoso, quer dizer, o retorno do fluxo venoso para o coração ir de uma forma adequada. E começa a ter o fator compensatório, qual seria a apresentação das varizes de membros inferiores e das varizes vulvares. Quando eu estava, na verdade, no internato, na faculdade, estava na maternidade da Praça XV, foi a primeira vez que eu vi um variz vulvar. Logo, a gente pensa em cirurgia, né? Aí depois eu fui saber, no decorrer dos anos, da minha especialidade, que não necessita. Depois que tem um filho, pode ser parto normal ou cesariana, ela retorna ao mesmo lugar. O problema é o seguinte, aí depois você faz um tratamento para ver a causa, onde está comprimindo essa veia ilíca para não ter mais a possibilidade de ter uma variz vulvar, tá? Porque é grossa, de grosso calibre, tem a grande possibilidade de um evento trombótico naquele local, na vulva, e às vezes sangramentos, tá? No fato de encostar, fazer um rasguinho e começa a sangrar. Então, tomar cuidado, mas porém não é perigo nenhum, tá ok? Muito obrigado, estamos aí.